Música Muito boa tarde, quinta-feira 9 de junho. O preço do gado de reposição caiu em maio em Mato Grosso. A informação é do relatório semanal do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O das bezerras caiu mais de 20% segundo o relatório. A queda pode favorecer os pecuaristas que desejam investir no confinamento. Enquanto isso, a pressão de baixa perdeu força e as cotações do boi gordo ficaram firmes ontem e também nesta quinta-feira. O consumo nas casas cresceu 2,5% no primeiro quadrimestre deste ano. É o que mostra o índice nacional de consumo nos lares brasileiros. Divulgado nesta quarta-feira pela Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras. Aqui no programa, como sempre, você tem as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Eu vou destacar na abertura do programa o leilão Trio Bom Sucesso Matrizes. Oferta de matrizes Nelore P.O. da marca Nelore Zan. Aí está uma delas. Nelore Zan, marca que celebra 60 anos de seleção do Nelore em 2022. O leilão será transmitido logo mais às 8 da noite, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Mais Pecuária também ao vivo no Facebook e portal sba1.com, que é o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora são 4 horas e 56, o programa começa com uma informação de destaque. Depois de aumentos constantes desde o ano passado, os preços pagos pelos fertilizantes começam a ceder no mercado internacional e aqui no Brasil também. Dados de analistas de mercado de adubos indicam que há sinais de um alívio para os agricultores e pecuaristas também. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Jr. E os preços dos adubos devem mesmo ceder daqui para frente. O quanto vai ceder ainda é uma incógnita, mas os preços dos fertilizantes já caem no mercado internacional e também aqui no Brasil. Os agricultores de grandes países produtores de grãos reduziram as suas compras e o ciclo de baixa pode estar no início. O assunto é destaque nos principais jornais do mundo e também no Brasil. É que depois de uma forte valorização alta dos preços dos fertilizantes nos últimos dois anos, sobretudo aí no ano passado, adubos agora tem início de um ciclo de baixa em todas as cotações internacionais. O movimento de alta, vale lembrar, ele afetou os principais grupos de nutrientes básicos nas fórmulas de fertilizantes. Os fertilizantes nitrogenados, os fosfatados, os potássicos. Mas de abril para cá, os preços que vinham em forte alta começam a ceder. Reflexo principalmente de uma redução de compra dos produtores dos principais países que trabalham com produção agrícola no mundo. No caso da ureia, que é mais popular entre os agricultores brasileiros, a queda de preços já foi de 35% de lá para cá, de abril até agora. A tonelada de ureia, que bateu recordes históricos, chegou a 1.000 dólares por tonelada em abril, já caiu agora para 648 dólares na semana passada, segundo a consultoria Stonex. O fosfatado recuou 20% entre abril e o início deste mês de junho agora. Caiu para 1.078 dólares a tonelada. E o potássio, nutriente do grupo com oferta menor, cedeu menos, mas cedeu 3% na faixa de 1.100 dólares a tonelada. Os preços do levantamento da Stonex tem como referência portos no Brasil. Agora, fator fundamental para a queda dos preços internacionais de fertilizantes é a redução das compras dos grandes países produtores de grãos, como o Brasil e Estados Unidos. É o que avaliam os analistas de mercado de fertilizantes. Segundo a Stonex, os agricultores americanos, veja, reduziram, diminuíram as compras de fertilizantes em 40% quando falamos de potássio. E 27% os americanos reduziram as compras de fosfatados. De agosto de 2021 até abril de 2022, a redução é bem acentuada. Apenas as compras de ureia é que cresceram aproximadamente 21%. Agora, apesar disso, os agricultores do Brasil, que é um mercado dependente desses fertilizantes importados, compraram menos adubo neste ano do que em safras anteriores. Isso influenciou aí no mercado internacional. As commodities que trazem recurso para as fazendas, para os produtores rurais, se valorizaram, mas os preços dos fertilizantes subiram muito. Para evitar maior impacto sobre essas margens de lucro, muitos produtores resolveram adubar menos as suas laboras e aproveitar os nutrientes que já estavam no solo para manter a produtividade. Mesmo com a continuidade da guerra, há um outro fator também, que a Rússia está conseguindo exportar parte dos adubos que produz. Isso contribui para um recuo nas cotações. Os fertilizantes não entraram, enfim, naquela lista de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia feitas à Rússia, impostas à Rússia. Os embarques russos estão abaixo do normal, é fato. Mas eles estão acontecendo, como dizem analistas de mercado. Os riscos de desabastecimento no Brasil diminuíram muito quando falamos de fertilizantes. Porque a Rússia, a Bela Rússia e a Ucrânia representam 40% do comércio global de nitrogenado e de potássio. E se conseguem escoar parte da sua produção para o mundo, lógico, isso contribui para uma oferta melhor e, lógico, um preço menor. Walter Puga Jr., de São Paulo. Boa informação, portanto. 5 horas, horário de Brasília. O canal do Boi transmite logo mais às 8 horas de Brasília. O leilão Trio Bom Sucesso Matrizes. Terceira etapa com a oferta de matrizes Nelore Zan, de Zancaner, PO, selecionadas. A realização é da Central Leilões. Ao vivo de Arassatuba, a Viviane Santos mostra um pouco do gado para a gente. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. É isso mesmo. Olha só, chegou o grande dia. Nós já tivemos aí duas etapas brilhantes. E agora é a vez, então, do leilão Trio Bom Sucesso Matrizes. A gente estava muito... Todos nós estávamos muito ansiosos para que chegasse esse dia, porque a gente sabe que tem muita qualidade envolvida. Nós vamos ter aí 150 matrizes Nelore PO em oferta. No nosso portal centralleilões.com.br, você já consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações. Tem os vídeos dos animais para você conferir toda a qualidade. Então, é só não perder tempo, porque é logo mais às 8 horas da noite, horário de Brasília. E eu estou sempre bem acompanhada, né, Zaidan? Estou aqui com o senhor Michel Carro, titular da Bom Sucesso. Senhor Michel, boa tarde. Vai ter muita qualidade hoje à noite. É um leilão muito esperado, não é verdade? Boa tarde, sim, Viviane. Boa tarde a todos os auditores do canal do Boi, SBA. E boa tarde a todos os amigos, parceiros, que através da Central Leilões vão poder acompanhar hoje o nosso trio Bom Sucesso Matrizes. A terceira etapa desse evento comercial da Fazenda Bom Sucesso. Hoje temos uma oferta muito importante. Eu diria importante, primeiro, porque se trata de um gado PO, Nelore PO, puro e avaliado. Nos programas de melhoramento genético, seja trazendo com ele uma garantia de valor genético, de produtividade, de funcionalidade e de rentabilidade. Portanto, o que nós entendemos é que hoje, em qualquer momento, das conjunturas boas e menos boas, é fundamental ter produtividade para trazer resultado e ser competitivo no mercado da carne, nacional e internacional. A nossa oferta hoje, de quase 150 matrizes PO, é de três criadores, a Bom Sucesso Nelorzã, com uma parte importante do leilão e dois parceiros tradicionais da Bom Sucesso, capitaneados do ponto de vista do melhoramento genético, Viviane, pelo Walter Domingos, o consultor da NCP, que traz para a gente essa expertise de avaliação genética. São Wellington Negri, com a fazenda Nelor Ouro Branco, e o nosso amigo, os nossos amigos de Goiás, o Volneiano e a Thais. Todos eles envolvidos e comprometidos com o valor, com o melhoramento genético da raça Nelor. Então, estou aqui com vocês, preparando o nosso evento de hoje, juntando aí as informações que precisam ser passadas para os nossos amigos da Leroeira, o João Campo, o Lourenço e toda a mesa, a respeito dos diversos lotes. Teremos lotes individuais, destaques, com certeza, produtos de multiplicação de genética, e lotes duplos. Agora, o ponto importante é que, aqui, vamos falar de fêmeas prênias, todas elas, e com prênises resultantes de programas de acasalamentos dirigidos, buscando otimizar os valores genéticos das fêmeas, das matrizes e os toros usados. Então, deve nascer, até o fim do ano, desse volume de matrizes que vão ser vendidas hoje, um outro volume de bezerros e bezerras, de altíssimo valor, que vão trazer, com certeza, resultados muito positivos para os nossos parceiros, clientes, amigos. E são muitos anos, não é, seu Michel, de tradição na seleção da raça Nelor? Ou seja, esses muitos anos renderam muitos frutos positivos. A gente pode dizer que esse trabalho aí vai trazer um leilão de muita qualidade. É, eu acho que é um diferencial, essa tradição da seleção com o melhoramento genético, buscando o melhoramento genético, que começou há 60 anos, já na Bom Sucesso, com o trabalho de Arnaldo Zancané, e que até hoje seguimos de maneira muito disciplinada, vamos dizer assim melhor, rigorosa, focados realmente nas características da raça que podem contribuir ao rendimento. Essas seis décadas que marcaram o nosso trabalho, começando com o meu sogro, a minha sogra, e agora com as nossas famílias respectivas, é muito interessante porque traz muita consistência. O fato de somar genética em cima de plantel com avaliação certa e segura, mensurado ao decorrer de 60 anos, dá muita consistência, e, portanto, muita segurança para quem vai investir nesse material genético. É o resultado de 60 anos que nós comemoramos este ano, 2022, já que Arnaldo Zancané começou em 1962, desafiando as pastagens difíceis da época para criar Neró. É isso aí. Eu quero reforçar, pedir para colocarem os telefones aí na tela, 1836224999 ou então 18996372999 para você falar via WhatsApp. Não perde tempo. Se tem alguma dúvida, você sabe que a gente tem a equipe comercial mais técnica do Brasil que está pronta aí para te atender, para te auxiliar, para você se preparar aí para esse grande leilão que começa logo mais a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. Dá tempo de a gente mostrar mais um pouco? Quer mostrar o lote de número 1? Comentar um pouquinho? Lote de número 1, vou pedir para colocarem aí na tela, só para a gente comentar um pouquinho dele. Esse é o lote número 1, portanto, a Tuta Bons, a BON 2857. Ela é um produto da seleção da Mundo Novo, com o trabalho da Bom Sucesso e uma pitadinha da Colonial. É o que nós procuramos fazer no nosso trabalho de seleção da Bom Sucesso. Somar o bom com o bom. Então temos lá uma genética muito importante que vem do Uno, do Beethoven, que já não existe mais, uma seleção da Mundo Novo, que trouxe esse touro no mercado. E, através do Sagres, voltando ao trabalho do Ize, nós temos a participação de uma importante seleção para peso, para produtividade, que é o Instituto de Zootecnia. E é bom sucesso com o seu trabalho lá embaixo, a Serra do Guiraí, que é uma doadora muito importante do nosso plantel, que não está mais na fazenda. O nosso amigo José Udemir Espagiar comprou essa fêmea. está muito feliz com ela, deixando com ele, com o plantel da Catispera, ficando aí uma semente da Bom Sucesso, num trabalho muito importante que está sendo desenvolvido hoje pelo Nelor Catispera. Esse é o lote número um. Eu pensei que você ia falar do lote mil, que nós passamos na frente, que nós passamos, mas não há nenhum tipo de necessidade de voltar nele. e nós vamos ter hoje à noite a oportunidade de ver todos os animais com calma. O lote mil é um exemplo de bezerra, que nós colocamos no mercado também, e que acaba somando, porque são doadoras. Aqui está o lote um, que é a cabriúva Fiv Bons. O que eu falo é que tanto uma fêmea dessa idade, como a tuta que acabou de passar, é um representante, uma representante do material genético que a Bom Sucesso consegue colocar nas fazendas, nos criatórios dos seus parceiros. Através de FIV a gente consegue multiplicar, e para nós, Bom Sucesso é realmente uma satisfação, um privilégio, uma honra, de contribuir ao melhoramento das outras fazendas de cria de Nelor P.O. E com certeza vai contribuir para qualquer plantel. Quer fazer a diferença no seu plantel? Então é só adquirir animais da Bom Sucesso. Hoje você vai ter essa oportunidade, porque agora nós estamos na terceira etapa, que é a etapa das matrizes. Só reforçando então que no nosso portal, centralleilões.com.br, você consegue baixar o catálogo lá, viu gente? Já está tudo lá. Tem também as informações e tem os vídeos dos lotes para você conferir toda essa qualidade antes mesmo de começar o leilão, tá bom? E aí nós temos o encontro a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. Fica esse convite, né? Só reforça. Sim, boa noite. Sim, sim. Eu estou vendo o Zaidan e eu estou mandando um abraço, uma boa noite. Sim, com certeza. Dá para assistir a todos os vídeos hoje no site da Central Leilões, antes de estar confrontado à batida do martelo do nosso amigo João. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho nosso e desejo a todos aí um bom fim de tarde. Com certeza até mais tarde no nosso leilão matrizes. Bom sucesso, Nelorzã. Obrigada. Obrigada, viu Zaidan. Voltamos com você aí. Obrigada pelo espaço. Valeu. Obrigado, Viviane. Um abraço. Michel Carro, Patrícia também. Bem, sucesso para vocês hoje à noite aqui no canal do Opoio. 5 horas e 11 minutos, eu vou dar um tempo na pecuária para chamar um assunto que preocupa o produtor de laranja principalmente, que é uma doença, uma doença que afeta os pomares, que ela é chamada de leprose do citrus. Veja na reportagem de Gustavo D'Angelo. A leprose é uma das principais doenças da citricultura e está em expansão no cinturão citrícola nos últimos seis anos, tendo participação crescente na taxa de queda de frutos. Na safra 2021-2022, a doença foi a quarta responsável pela queda prematura de frutos, com quase 3%, o que corresponde a 9,5 milhões de caixas perdidas por conta do aumento da doença. Além da queda, a leprose também provoca redução da vida útil da árvore debilitada pela desfolha e seca dos ramos. O vírus da leprose do citrus afeta principalmente as laranjeiras doces e é transmitido por um ácaro que caminha a curtas distâncias e também pode ser transportado em material de colheita, pelo vento e por plantas e frutos infestados. Esse ácaro, ao adquirir o vírus e inocular esse vírus nas plantas, principalmente nas laranjeiras, que são as variedades mais suscetíveis, ele vai causar o aparecimento de lesões locais no ponto em que ele fez a sua alimentação. Com ocorrência durante todo o ano, o crescimento populacional do ácaro da leprose é mais favorecido durante o crescimento dos frutos e por períodos de deficiência hídrica, quando exige maior atenção no manejo da doença. O período de maior incidência dessa doença ocorre quando o ácaro se multiplica mais. Como ele gosta de períodos mais secos e se multiplica nos frutos, então coincide com o período de crescimento dos frutos durante o outono e inverno. Então a gente tem maiores incidências do ácaro transmitindo a doença de abril até agosto ou início de setembro, quando aí começam as chuvas e a população do ácaro tende a diminuir. Segundo o pesquisador do Fundecitrus, a principal estratégia de manejo da doença é manter a população do ácaro em níveis baixos pela aplicação de acaricidas. Bom, o centricultor vai ter que fazer um monitoramento muito bem feito da população do ácaro no seu pomar. Para isso ele deve inspecionar 2% das plantas do seu pomar a cada 14 dias e nessas plantas olhar de 3 a 5 frutas com uma lupa no aumento de 10 vezes. Então ele vai fazer uma varredura sobre toda a superfície desse fruto buscando formas jovens e adultos do ácaro. Então ele deve também saber reconhecer esse ácaro. Assim que ele tiver a detecção do ácaro de 1 a 3% dessas frutas amostradas, ele deve então fazer aplicação com acaricidas específicos para o controle do ácaro da leprose. Esses acaricidas apresentam diferentes modos de ação e é muito importante que o centricultor rotacione, ou seja, não aplique o mesmo acaricida que tem o mesmo modo de ação sequencialmente. Ele deve sempre alternar os produtos com diferentes modos de ação. Uma outra medida complementar, controle da leprose, é o centricultor fazer a poda de ramos atacados e a retirada de frutos com sintomas da planta doente para evitar que o ácaro adquira esse vírus e transmita para outras plantas e outros frutos. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. 5 horas e 18 minutos. Cumprir as recomendações do ZARC, janela de plantio, é obrigatório para o produtor ter acesso aos benefícios do seguro rural e também proagro. Valdir Pacheco tem mais informações. Olá, foi publicado recentemente no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura as portarias de nº 171 a 206 que aprovam o ZARC, Zonamento Agrícola de Risco Climático para o ano safra 2022-23, para o cultivo de primeira safra do milho e do consórcio do milho com braquiária. Os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, que não tinham estudos do risco climático para o consórcio milho com braquiária, passaram a contar com as portarias. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Muitos agentes financeiros só permitem o acesso ao crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas portarias do zoneamento. Vamos saber do leiloeiro Gabriel Borges qual touro do Genética BR está hoje com preço promocional. E o touro do dia de hoje traz para você uma raça composta. Olha aí, que extraordinário touro! É o destaque da derribadinha, montana de qualidade, é a carne de qualidade, meu amigo. Olha que carcaça para você que quer fazer ou a heterose em cima do cruzamento de fêmeas, matrizes Nelore, ou quer já usar para fazer o tricrose em cima do F1 de cruzamento industrial. Olha que touro importante! Destaque da derribadinha, lote 622 de R$ 12,00 por R$ 10,00 a dose, no pacote de 200 doses da ação touro do dia. Você não pode perder, meu amigo. Olha que oportunidade! Confirma lá, touro do dia, vencendo a meia-noite de hoje. Intervalo comercial, agora às 5 horas e 21 minutos. Eu lembro que logo mais às 8 horas tem a terceira e última etapa do leilão Trio Bom Sucesso. Hoje a oferta de matrizes Nelore, Nelore Zan, 60 anos de seleção de Nelore no Brasil, completados em 2022. Você tem imagens, são cerca de 150 matrizes Nelore P.O., todas elas avaliadas. A realização é da Central Leilões. Até já! 5 horas e 23 minutos, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu bastante nublado de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Tem previsão de chuva de 16 milímetros, índice de 16 milímetros, segundo a meteorologia. Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados pode reduzir a competitividade do etanol e estimular o consumo de combustível fóssil, isso é, a gasolina. Esse é o tema do comentário de Antônio Resch. Boa tarde, Resch. Olá, boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores. É, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, PL 1822. Me fez lembrar daquela história que o inferno está cheio de boa intenção. E eu vou explicar por quê. É o seguinte, com o objetivo de acabar com essa farra de cada governador cobrar quanto quer de ICMS para os combustíveis, os deputados lá na Câmara Federal resolveram fazer essa lei. Ela estipula um teto para cobrar imposto de circulação de mercadorias. E esse teto é para alguns produtos que eles consideram essenciais. Eles consideram essenciais, entre outros, combustíveis, gás natural, energia elétrica, enfim, transporte coletivo, tem várias coisas. E estipula que seja cobrado no máximo 17%. Bem, acontece que alguns estados cobram menos do que 17%. Esse é o caso de São Paulo, que cobra 13,3% de imposto, e Minas Gerais, que cobra 16% sobre o imposto do etanol. O que vai acontecer se essa lei for aprovada? Vai acontecer o seguinte, que aquele equilíbrio que todos nós usamos para escolher se usar álcool ou gasolina no carro, tem que ter uma diferença no preço do etanol e da gasolina. Normalmente, 30% a diferença, porque existe um mito aí, não há nada aprovado, que o álcool gasta-se mais álcool quando o teu carro está abastecido com esse biocombustível. Então, vai desequilibrar esse preço. O etanol vai perder competitividade, principalmente nesses dois estados. Lembrando que, além de São Paulo e Minas Gerais, Goiás, Paraná, consomem 80% de todo o etanol hidratado usado nos automóveis no Brasil. Bem, a gasolina, São Paulo está acima de 17, e Minas também. Então, o estado, esses dois estados, vão perder, além do álcool perder competitividade, a arrecadação do estado vai se reduzir, porque eles vão ter que abaixar o imposto cobrado sobre a gasolina para os tais 17% ou menos. Ou seja, vai desequilibrar um sistema que vem funcionando muito bem, que é essa diferença entre álcool e gasolina. A solução possível é que abaixe-se o preço do etanol nesses estados na usina. Agora, eu não sei se vão encontrar alguém querendo abaixar o preço do etanol na usina. Então, é uma lei com muito boa intenção, mas, como eu disse no início, o inferno também está cheio de boa intenção. Era isso por enquanto, Jorge. Hoje, muito boa tarde para vocês, para os seus telespectadores, e até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Antônio Resch, região da capital paulista. 5 horas e 27. Ontem, nós passamos os números da pesquisa trimestral de abate de animais, bovinos, e alguns dados da pesquisa ficaram faltando. Não deu tempo para o João Pedro comentar também. João Pedro está de volta com a gente. E vamos começar, João Pedro, com a aquisição de leite. Essa pesquisa trimestral do IBGE. Pode colocar a tela número 10 para nós, por favor, para a gente saber como foi a aquisição de leite no primeiro trimestre deste ano. Total de litros, 5 bilhões e 900 milhões de litros de leite. Se você comparar com o primeiro trimestre de 2021, um ano antes, houve queda de 10%. Na comparação com o último trimestre do ano passado, queda também, uma queda um pouco menor, 9,3%. Vamos chamar mais uma tela do leite para concluirmos aqui a participação. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, com a diferença de 12 meses, houve 678 milhões de litros a menos. Essa queda na captação que nós já mostramos. E essa queda ocorreu, segundo o IBGE, em 19 estados. Começando por Goiás, que teve a maior queda na aquisição. 160 mil litros de leite. Em Minas Gerais também, 158 mil e 700 litros de leite. Rio Grande do Sul, 100 mil. Paraná, 73 mil. São Paulo, 64 mil a menos. E Santa Catarina, 57 mil litros a menos. Três estados, você vê aí na sua tela, tiveram uma captação maior. Foram eles Sergipe, 20 mil litros. Ceará, 11 mil litros a mais. E Pernambuco, 9 mil litros a mais, nessa mesma comparação. Ou seja, João Pedro, três estados do Nordeste, significa que tem mais investimentos lá no Nordeste? Como é que dá para a gente analisar isso? A grande produção de leite no Brasil está no sul do Brasil, especialmente no período de inverno. E no centro-oeste e sudeste no período de verão. O que está acontecendo é o custo de produção do leite também. O leite subiu muito. Você tem no pasto, você tem uma vaca que dá 9, 10 litros no pasto. Mas se você botar mais leite, tem que botar a comida no coxo. Aí você pega o preço do milho como estava alto e o faraço de soja também. O que aconteceu? Houve uma certa redução na tecnologia. Isso impactou em termos de produtividade e, consequentemente, a captação. E foi um dos fatores que segurou o preço do leite também. Melhorou o preço do leite em função dessa menor captação de leite. Muito bem, vamos ver mais uma tela. Tela de número 12 agora, para a gente seguir os dados da pesquisa trimestral do IBGE, que foi divulgada ontem. Ainda sobre o leite, o ranking de captação. Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país, segue na liderança desse ranking, 25%. Paraná, 13% e Rio Grande do Sul, 12,5%. Já vamos para a outra tela, para mostrar um outro item da pesquisa. A aquisição de couro bovino. No primeiro trimestre deste ano, 7 milhões e 120 mil peças. Como a gente sempre fala, né, João Pedro? Esse número sempre maior do que o número de cabeças abatidas no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, praticamente a mesma coisa. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, queda na aquisição de couro, 1,4%. Pode mudar a tela, por favor? Só no couro, você tem hoje, foi 6 milhões e 900, se não me falo da memória, de animais abatidos no primeiro trimestre, bovinos, né? Você tem uma diferença aí. E uma parte disso é aquele couro que é produzido em municípios, onde não tem fiscalização, alguma coisa de alto consumo também, que vai para o mercado. Na realidade, é o número de couro que o mercado produz é um pouco maior do que esse número aí. É, verdade. É, a pesquisa se refere à captação do leite também, que nós acabamos de mostrar. Também, é. É de forma inspecionada, né, através da inspeção oficial. Muito bem, outro dado da pesquisa trimestral, produção de ovos de galinha. Tem aumentado, mas no primeiro trimestre caiu. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, queda de 2% e queda de 2,5% na comparação ao quarto trimestre de 2021. A produção de dúzias, 977 milhões de dúzias produzidas no primeiro trimestre do ano, João Pedro. A maior fonte, o crescimento, o consumo de ovos, em termos de alimentos proteicos, foi o maior que está acontecendo no Brasil. O Brasil está consumindo 252 ovos por habitante ano. Isso de mamã está caducando. Como muita molecada nova não come o ovo, tem muito adulto comendo mais de um ovo por dia, em média. Porque a fonte proteica é mais barata. Então, se a dona de casa chega no supermercado, olha aquela cartela de ovo ali por 15, 16 reais, e leva uma cartela de ovo que dá para 4, 5 dias de mistura. Então, o ovo... Agora, sempre no período de verão, há uma certa redução de consumo, que depois na época de inverno aumenta. Então, a ideia... O Brasil se consolida cada vez mais com um grande produtor de ovos, para atender o mercado interno. Especialmente, grande parte, a maioria significativa é para o mercado interno. É, e eu vou lembrar sempre o que você diz aqui, João Pedro, que ao contrário do bovino, que é muito difícil você produzir carne, quando o mercado pede carne, você tem que esperar o filho nascer, tem a concepção, nove meses, tem que crescer, tem que acabar, enfim, é muito tempo. Os ovos, não. Basta uma decisão, rapidamente você consegue fazer a incubação e logo, logo tem o frango pronto. E o descarte, né? Quando o preço do ovo não está compensador, aumenta o descarte, naquelas poedeiras mais velhas, etc. Vai descartando, ele diminui. Você tem uma flexibilidade para adaptar. Melhorou o preço, começa a alojar mais franguinhas que estão próximo da época de postura. É um mercado que é muito ágil no processo de diminuir ou aumentar a produção. Muito bem. Acho que não temos mais telas, não é, Samuel? Já passamos todas. Passamos todas as telas. A pesquisa trimestral do IBGE. E vamos mudar de assunto aqui, João Pedro? Porque o que está chamando muita atenção hoje no cenário da pecuária de corte, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, a pressão de baixa nos preços do gado gordo, do boi gordo, caiu. A pressão de baixa não se vê mais. Ou seja, de ontem para cá, aliás, até no início da semana, nós estamos com preços estáveis em grande parte do país. A nossa fonte de informação, que é a Scott Consultoria, tem dado, desde ontem, a estabilidade nos preços e até alta. Ontem tivemos alta em algumas praças de produção pecuária. Então, pressão de baixa se enfraqueceu e terminou. O que significa, eu quero a sua opinião, João Pedro, de que poderemos ter um cenário, quem sabe melhor, a partir de agora. Por que eu estou dizendo isso? Eu divulguei ontem e hoje também, que o consumo das famílias brasileiras melhorou no quarto trimestre deste ano. De janeiro a abril, o aumento, segundo a Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras, ele aumentou mais de 2%, 2,5% para ser mais preciso. E a Associação tem uma, mantém a estimativa, já mantinha e agora esse número de 2,5% se confirma, essa estimativa. A Abras mantém a estimativa de um crescimento de 2,8% este ano para o consumo nas mesas dos brasileiros. E ela dá algumas justificativas para esse aumento. Duas ou três, por exemplo, a injeção de recursos no mercado, liberação do saque do fundo de garantia por tempo de serviço, criação de mais empregos com carteira assinada, que nós vimos recentemente também, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Essa injeção de recursos, que vai ser verificada até agora, no mês de junho, contribuiu para que o brasileiro tivesse um pouquinho mais de renda para investir em alimentação. Então, o consumo do brasileiro aumentou. E aí, por que eu disse que a tendência, já que essa pressão de baixa terminou, a tendência é de que nós tenhamos daqui para frente um preço um pouco melhor para a rouba do boi gordo, que caiu muito nos últimos dias. Esse é um dado. O outro dado é que o preço do mercado de reposição caiu. E aí a gente tem um dado do relatório do IMEA, que é o Instituto Mato-Gurancense de Economia Agropecuária, divulgado segunda-feira, dizendo que a reposição caiu em maio no Mato Grosso. E o preço das bezerras, as fêmeas, caiu mais de 20% no mês de maio. Segundo o IMEA, os recuos nas cotações, diz o relatório, dos animais de reposição, boi magro, no Mato Grosso, no mês passado, podem favorecer a conta dos pecuaristas que desejam investir no confinamento. Nós vimos que, recentemente, a intenção de confinamentos caiu. E agora o IMEA sinaliza até que essa queda no preço do mercado de reposição pode estimular aquele que havia desistido voltar até a colocar os animais no coxo. Nós estamos vivendo um momento que aquele animal engordado no capim já está... A cota já foi para o mercado, já foi para o frigorífico. Daqui para frente, se você quiser ter animal pronto para abata, você vai ter que ter... botar comida no coxo. Você não vê redução significativa no preço do milho nem dos demais produtos proteicos, seja farada de soja, torta de agudão, etc. Então, o que acontece? O primeiro tombo já, já há um sintoma que vai ser menor, o primeiro tombo de animais confinados. E você vê, infelizmente, não estamos tendo os dados da exportação, porque até hoje é dia 9, até agora não saiu a exportação de maio. Mas, fala-se que os chineses estão voltando com mais frequência ao mercado. E a China compra metade das exportações brasileiras e paga um preço melhor. Então, há exemplo que aconteceu no ano passado, que você interrompeu a exportação para a China em setembro e ficou até dezembro com aquele intervalo, houve uma redução dos animais que foram para coxo para serem abatidos e, posteriormente, ou para o mercado interno ou para a exportação. Então, estamos vivendo esse momento agora. Ou seja, o confinador puxou um pouco o freio de mão, porque o custo da alimentação ficou muito caro a diária, alguma coisa acima de R$ 20, R$ 22 a diária. Isso, se multiplicar por R$ 30, está falando em R$ 600 por mês. Então, isso pesa no custo. E também, os confinadores que compram um bezerro para recriar e levar até os 14, aquelas 14 arroba, para, posteriormente, botar no coxo, botar no confinamento, ele também está comprando um preço menor. O ano passado, chegava a bezerro nas fazendas próximo de R$ 3 mil. Hoje, é bem abaixo disso. O que acontece? Você fomentou a venda de fêmeas. Aumentou 12% no primeiro trimestre de fêmeas. Então, já começa a haver um descarte de fêmeas. E o que se vê agora? E o segundo semestre, você tem uma possibilidade das exportações continuarem fortes. E o Brasil chegar a 11 bilhões de dólares só em carne bovina, que é um número muito bom, excepcional, vai ter o recorde. Mais do que isso pode chegar. E você, a dúvida que tem é se nós vamos ter carne no segundo semestre para atender o mercado interno e externo. Se você olhar a bolsa, a bolsa está voltando para os R$ 335 para o segundo semestre. Agora, ainda o mercado... Agora que começa a andar um pouquinho o mercado interno. São Paulo falava assim, pouco mais de R$ 300,00 a rouba. Agora já começa a andar. Por quê? Porque diminuiu a oferta. E as escalas ficaram mais curtas. E a demanda... O mercado interno, você depende muito da situação financeira do brasileiro. Não é das melhores, mas começou alguns setores a melhorar. O setor de serviço, que é o grande responsável pelo PIB brasileiro, está voltando próximo do normal já. Então, você vê que isso vai gerar mais emprego, mais massa salarial. E a carne, meu amigo, o pessoal não abre mão dela. Não abre mão. Outro dado que precisa ser levado em conta, João Pedro, é a inflação. Inflação que continua elevada, na casa de 10%, 10,5%. Mas ela deu sinais, agora, segundo o IBGE, na divulgação de hoje, do IPCA, deu sinais de que o índice está menor do que o do mês anterior. Então, não é para soltar foguete, evidentemente. Mas é uma boa notícia. Mas é uma notícia, é um sinal positivo. É, a inflação é o pior imposto que tem. Depois do dinheiro estar no bolso da pessoa, ele vai perdendo o poder de compra dela. Então, não é bom, não é? Não é bom, não. Então, a inflação também. Só que a inflação é no mundo, entendeu? Hoje, o mundo inteiro está sofrendo inflação, principalmente por questões energéticas. O petróleo é mais de 124, 125 dólares o barril. Quando era 30 dólares, há dois anos atrás, pesa. A prova é o preço do diesel aqui para nós, que o diesel é um elemento fundamental na formação do transporte, na produção agrícola, um monte de coisa. Houve uma questão de energia elétrica, com as chuvas, pelo menos, aparentemente, desapareceu um outro fator de pressão, que não tinha tanta bandeira, amarela, vermelha, de escassez hídrica, num negócio que já é caro, que é a tarifa de energia elétrica, aumentava mais ainda. Isso tirava dinheiro. Porque quem perde mais são as classes que ganham pouco, que têm uma base salarial na faixa de 2 mil, 2 mil e poucos reais por mês. Aí fica apertado para consumir. Por isso que o ovo disparou o consumo e reduziu-se o consumo de carne bovina. João Pedro Couto e Dias. Obrigado, João. Bom trabalho. Até amanhã. 5 horas e 44 minutos. O capim capiaçu é um cultivar com alto potencial de produção e com tolerância à seca. É usado na alimentação dos animais, na forma de silagem ou picado fresco, direto no coxo. E tem se mostrado uma boa alternativa, uma alternativa viável economicamente, para suplementar ou de suplementação volumosa de boa qualidade. Quem vai trazer esse destaque para a gente é o Mauro Andrade. Muitos produtores aqui do norte do Paraná estão usando o capim capiaçu como uma alternativa à ensilagem do milho, que vem apresentando problemas recorrentes nas últimas safras por questões climáticas, como estiagem e geadas. O capim capiaçu se destaca pela alta produção de massa por área, com menor custo de produção, tornando-se uma boa opção para o pequeno produtor. Clóvis Renê, ele é zootecnista do IDR Paraná e vai nos falar sobre as vantagens da silagem do capim capiaçu. Renê, o que você pode enumerar das vantagens da silagem desse capim? Esse capim acaba sendo uma silagem, um capim muito vantajoso para o pequeno produtor, principalmente aqui nessa situação onde você vê um gado não tão exigente. O capiaçu acaba, em comparação com o milho, ele produz duas vezes, duas vezes e meio a mais por área em volume de massa. Ele acaba sendo um pouco menos nutritivo, mas proteína e energia por área acaba sendo uma maior produção por área e com um custo inferior para o produtor. Acaba que também na região, a região que a gente tem problemas, às vezes com o inverno, onde o milho sofre em uma segunda safra, às vezes sofre também com uma seca. Então ele acaba sendo uma opção com o produtor tendo ele na propriedade e ele acaba gerando, ele tem um pouco mais de tolerância, ele acaba sofrendo menos isso e o produtor pode usar esse material para ter o volume, ter a massa dentro da propriedade, não ficar sem alimento. Os produtores que implantaram o capiaçu na propriedade estão satisfeitos com o resultado. Um produto que a gente colocou na propriedade há uns três anos e ano passado a gente teve problema com a geada e a gente pegou e fez ele com o milho, milho queimado e geada, né? Coloquemos 14 carretas de milho e 12 de capiaçu e se não fosse o capiaçu junto com o milho, eu já estava sem comida. E os animais gostam? Misturado assim, esse mix, né? Pegam como se fosse só milho. Eu tinha feito antes só capiaçu e aí as vacas deu um recuado, tive que usar mais ração para se pegar. Mas depois que a gente misturou, aí beleza, foi um bom negócio. E é um produto bom e é uma opção para o pequeno produtor que barateia um pouco o silo, no caso, né? O custo... Rende mais. Rende mais, é. Aqui nós estamos com a quantidade aqui de carreta de milho e capiaçu que se não fosse o capiaçu, eu já estava sem a comida para as vacas. De Jandaia do Sul, no Paraná, Mauro Andrade. A venda de máquinas agrícolas teve crescimento expressivo em abril na comparação a abril do ano passado. O balanço foi divulgado pela associação que representa revendedores de equipamentos usados no campo. Informações de Gustavo D'Angelo. As vendas de máquinas agrícolas entre tratores e colheitadeiras aumentaram 35% em abril, quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. No total, 6 mil unidades foram entregues a produtores rurais no quarto mês do ano. Um crescimento de quase 25% frente ao volume de março. Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de carros, cujos resultados, divulgados na última quinta pela associação, já são relativos a maio. Nos quatro primeiros meses do ano, as vendas de máquinas agrícolas somaram 20 mil e 200 unidades, alta de 36,6% em relação a igual período do ano passado. Segundo a Fenabrave, a demanda alimentada pelo crescimento da renda no campo segue aquecida. Porém, se observa que o desempenho poderia ser ainda melhor não fossem as dificuldades dos fabricantes de tratores em obter peças. Além da espera de produtores rurais pela liberação de financiamento do Plano Safra. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. O governo federal ainda não liberou dinheiro para subsidiar os financiamentos previstos no Plano Safra, que termina agora no dia 30. Mas o produtor procurou bancos e nos últimos meses houve aumento de financiamento por meio das letras de crédito do agronegócio, as LCAs. Entre fevereiro e maio deste ano, as LCAs permitiram a contratação de créditos da ordem de R$ 26 bilhões. Sobre alternativas de financiamento para a agropecuária, Walter Pulga Jr. conversou com Otaciano Neto, diretor de agronegócios da Elo Group. Acompanhe a entrevista. E o governo federal ainda mantém travado recursos da ordem de R$ 24 bilhões para cumprimento do Plano Safra, ainda até o final de junho. Eu tenho aqui comigo um dos maiores conhecedores de toda essa movimentação financeira do agro, que é Otaciano Neto, aliás, ex-secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo e que agora é diretor de agronegócio da Elo Group. Otaciano, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que ocorre. O governo não consegue liberar esse dinheiro porque falta recursos, mas se tem R$ 24 bilhões lá, vamos explicar isso para o produtor. Legal, Pulga. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. É isso, assim. O Congresso Nacional, né, ele reflete um conjunto de apoios da sociedade. E todo mundo, o orçamento da União, tem um limite. Assim como é o orçamento da minha casa, da sua casa, da empresa, da fazenda. Não dá para fazer tudo o que quer. Então tem um limite estabelecido por lei. E o que acontece? Todo mundo quer pegar um pedaço. O professor quer aumento, o médio quer aumento, o deputado quer levar um asfalto novo para a sua região, quer comprar trator. E tem essas pressões. Precisa do piso de professor, piso de enfermagem. E a Frente Parlamentar Agropecuária está lá lutando para aumentar o orçamento da equalização do subsídio dos juros para o produtor rural. E com a subida da taxa da Selic, a Selic, lembra, há um ano e meio atrás, estava abaixo de 5%, hoje está batendo 13%, 12%, 13%. Com essa subida, o governo precisa colocar mais dinheiro para equalizar a diferença. Lembrando, o produtor rural que consegue captar dinheiro no plano safra, ele pega esse dinheiro a 7%, 8%, até menos, depende do produto, depende da faixa do produtor, ele vai pegando esse dinheiro, mas esse dinheiro custa para o governo federal, quem comprar um título do tesouro, por exemplo, hoje, vai pagar IPCA, que está dando 11%, 12% de inflação, mais 5%. Ganha do governo 15%. Então esse dinheiro custa para o governo 15%, e empresta para o produtor a 7%, 8%. Essa diferença o governo precisa pagar para os bancos. E esse dinheiro sai de onde? Sai do orçamento. E como está todo mundo brigando para aumentar o seu quinhão, como eu dei vários exemplos aqui no início, falta dinheiro, então não cabe, o cobertor é curto. E fica todo mundo tentando puxar o cobertor, mas se tira da cabeça para cobrir os pés, sobra. Se sobe para a cabeça, cobre os pés. Então nós temos um problema orçamentário seríssimo no Brasil, e que com esses sucessivos aumentos, com todo mundo brigando para subir o orçamento, cada vez mais está difícil o financiamento do produtor rural pelo plano safra. Se há 10 anos atrás o plano safra representava 50%, 60% do financiamento agrícola no Brasil, hoje representa um terço. E daqui a alguns anos vai representar 20%. Então cada vez o plano safra vai ser menos relevante no financiamento do produtor ou por esses problemas, do problema do ajuste fiscal, desse problema orçamentário do governo. Bom, a saída do produtor então é buscar recursos no chamado mercado de capitais. Para isso, onde o produtor vai encontrar dinheiro? Hoje, quase o mercado de capitais, depende do tamanho do produtor, não está conseguindo chegar ao produtor rural médio, pequeno, direto. Então, o que está acontecendo? As cooperativas, as revendas, as agroindústrias estão conseguindo acessar o mercado de capitais e aí sim diretamente chega ao produtor rural. Por exemplo, as revendas. Quando a revenda financia um produtor rural na venda do herbicida, de um adubo com 60, 90, 120 dias de prazo, às vezes o produtor nem sabe, mas o produtor emite uma CPR para a revenda e ela pega esse conjunto de CPRs e dá como garantia numa operação, por exemplo, no mercado, não só no mercado de capitais, mas também no mercado de crédito. E o mercado de crédito também está chegando mais ao produtor. Hoje é muito mais comum a gente ver, era muito comum ver Banco do Brasil. De 10 anos para cá, o Cicobi e o Cicred entraram. E mais recentemente a gente começa a ver muita força do Santander, do BTG, do Bradesco, do Itaú, também chegando no Pai Financial Produtor Rural. Produtor Rural tem muitas alternativas para captar dinheiro ou ainda é muito restrito o acesso ao dinheiro desse chamado mercado de capitais? São os bancos, são os investidores, que a gente chama de mercado de capitais. É muito difícil para o produtor chegar até esse mercado? Eu acho que ainda é difícil, mas vai ser a alternativa que vai ter para o produtor rural. Por quê? Antigamente, como eu disse, o plano safra cobria quase 100% da safra, do necessidade, tanto do investimento como do custeio do produtor. Hoje não consegue mais fazer isso. Então ele tem que buscar alternativas. O que vai acontecer com o plano safra para mim? O plano safra vai financiar o pequeno produtor, Pronat, cada vez mais. E vai financiar linhas muito específicas, como hoje nós estamos com essas linhas de sustentabilidade. Plano ABC, tudo o que é mais, uma pegada ambiental sustentável, correção de solo, abertura de baixo carbono. Isso vai ficar na conta do governo? Vai ficar na conta do governo. Fora disso, o médio produtor, e médio muda, né? Você tem produtor aqui de 100 hectares no norte do Espírito Santo, que é médio. Falar em 100 hectares no norte do Mato Grosso, é pequeno. Então o médio muda. Mas se o produtor com mais de 500 hectares, vamos fazer esse grupo, e são poucos produtores, quem tem mais de 500 hectares no Brasil são só 4% dos produtores rurais brasileiros. É muito pouco produtor. São 400 mil produtores, são 8%, melhor dizendo, são 400 mil produtores em 5 milhões de produtores. Então dá 8%. Esse produtor que vai buscar alternativas. Seja nos bancos, como nós falamos, ou seja no mercado de capitais. Mas eu acho que a gente está no início da jornada. O FIAGRO, né? Lei de Autoria do deputado Arnaldo Jardim, começou ano passado. Mas nós já temos quase 4 bilhões de reais nos FIAGRO. O que eu vejo de visão de futuro? Como vai ser em 2030? Vai ser muito mais fácil. Qual o problema do crédito rural no Brasil? A individualização do risco. O banco, mesmo o banco do Brasil, não conhece a capacidade de produção do produtor pela fazenda, pela lente da fazenda. Ele conhece pela lente da conta bancária dele. Então ele sabe que o cara compra com ele há muitos anos, que vende, não sei o que, pega dinheiro, consegue pagar direito. Mas hoje a operação do sistema bancário brasileiro é pela garantia. Se eu tenho 10 milhões em garantia, eu consigo ir lá no banco tomar 7 milhões de reais. O que vai acontecer com as tecnologias digitais? Eu vou começar a entender, os bancos vão ter um nome feio, chamam de algoritmos, mas vão começar a entender qual a capacidade de produção de cada propriedade rural. Olha, aqui, esse produtor produz 80 sacas por hectare de café com anilon há 10 anos. Esse produtor aqui, eu tenho acesso ao software de gestão dele, ele tem um gado girolando que produz 25 litros de leite, ou 20 litros de leite por dia. E se ele produz isso, ele tem um pacote tecnológico melhor do que um produtor que produz 4 litros de leite por dia. Então, o risco de crédito desse produtor, que produz melhor, que tem mais tecnologia, é menor. Então, eu vou começar a individualizar o risco. Eu acho que essa vai ser a mudança. Não adianta culpar banco, culpar gestor, ah, esse dinheiro não chega no produtor direto, porque ele não conhece o produtor. Mas a partir das tecnologias digitais, satélite, informação de sensor no solo, sensor em trator, vai começar a individualizar o risco. Igual o cartão de crédito, né? Como é cartão de crédito? O cara sabe, o banco sabe, faz sim, a gente libera o crédito em um minuto, porque ele sabe quanto você ganha, como é que você paga, se você não paga, se você atrasou. Então, vai caminhar para isso. A individualização, aí sim, com a individualização do risco de crédito, a gente verá tanto o mercado financeiro chegar mais no produtor, como o mercado de crédito, como o mercado de capitais também, cada dia mais próximo do produtor. E tirando esse monte de intermediários, tem muita gente, o cara que quer investir até esse dinheiro chegar no produtor, tem uma cadeia longa. a gente precisa diminuir isso para ser mais eficiente para o dinheiro chegar mais barato para o produtor rural. Bom, você acaba de ouvir o Otaciano Neto, ele é diretor de agro da Elo Group. Está aí a dica para o produtor, vai se preparando com tecnologia aí no campo, que isso pode resultar em facilidade para crédito lá na frente. Passamos o recado, Otaciano? Super, muito obrigado pelo convite. Bom, Walter Puga Jr. de São Paulo. Agora são seis horas, daqui a pouco, às oito horas de Brasília, tem a terceira e última etapa do leilão Trio Bom Sucesso. Já nas etapas anteriores, foram vendidos, muito bem vendidos, aqui no canal do Boi, reprodutores Nelore PO avaliados, doadoras Nelore PO, hoje a vez das matrizes Nelore Zan. Marca que celebra 60 anos de seleção da raça Nelore, uma das pioneiras na seleção do Nelore no Brasil, em 2022. A realização é da Central Leilões e hoje à noite você vai ter a oferta de 150, cerca de 150 fêmeas, todas elas muito bem avaliadas. Fazenda Bom Sucesso e convidados especiais. Eu vou para o intervalo, já volto. Mais pecuária volta com imagens ao vivo do céu nublado de Maracajú, centro-sul de Mato Grosso do Sul, região importante na produção pecuária e agricultura, um dos polos de integração agricultura e pecuária do Estado. A previsão de chuva para a região sul de Mato Grosso do Sul, assim como para o Estado também, mas especificamente para a região de Maracajú, é 32 milímetros o índice esperado, segundo a meteorologia. E vem frio também, não só para o sul de Mato Grosso do Sul, mas para outras regiões do Estado. 6 horas e 4 minutos, o consumo nas casas cresceu 2,5% no primeiro quadrimestre deste ano. É o que mostra o índice nacional de consumo nos lares brasileiros, divulgado nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O porcentual está alinhado às estimativas do setor supermercadista, que espera um crescimento de 2,8% em 2022. Três fatores sustentaram o crescimento no período. A queda na taxa de desemprego, os recursos injetados na economia e o aumento de empregos com carteira assinada. Segundo a Abras, a liberação do saque do Fundo de Garantia injetará 30 bilhões de reais de 20 de abril até 15 de junho. E a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, recursos de 56 bilhões e 700 bilhões de reais entre abril e maio. A cesta básica registrou alta de 3% em abril. A média de preços da cesta nacional passou de R$ 736,00 em março para R$ 758,00 em abril. Nos quatro primeiros meses do ano, a alta de 8,31% na cesta básica. No acumulado de 12 meses, segundo a Associação dos Supermercados, a alta fica perto de 18%. Essa cesta, que faz parte do índice, é composta por 35 produtos de grande consumo, alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Dentre os itens que acumularam forte e alta no quadrimestre, janeiro a abril, estão óleo de soja, 20%, leite longa-vida, 22%, feijão, 19%, farinha de trigo, 15%, café torrado e moído, 13%, arroz, 2,3% e açúcar, mais de 1,3%. Dentre as proteínas, o traseiro bovino acumulou alta de 5,7%. O dianteiro alta de quase 5% no quadrimestre. O preço do frango teve queda de 0,27%. O quilo do pernil de porco também queda, queda de quase 5,6% entre janeiro e abril deste ano. Os ovos apresentaram expressiva alta de 11,32%, segundo a Associação dos Supermercados. Domingo agora, Dia dos Namorados, uma das principais datas para o mercado de flores no Brasil. Para saber como está a expectativa do setor, Gustavo D'Ângelo visitou uma floricultura em Araçatuba. Vamos ver. As flores continuam sendo uma das principais opções de presentes para o Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. A procura, principalmente pelas rosas, já começa a provocar grande movimento nas floriculturas. Silmara de Oliveira é proprietária de uma loja há 20 anos em Araçatuba, interior de São Paulo. Ela pretende vender mais na data, que é considerada uma das melhores para o mercado de flores. É um aquecimento, né? Para o setor. São datas muito boas, né? Viemos aí do Dia das Mães, que superou bem a expectativa que a gente tinha. E agora, o Dia dos Namorados também, né? Temos bastante procuras, né? O pessoal já começou a antecipar, né? Então, a gente está bem confiante, bem animados, né? Para essa data, que é uma data muito especial, né? Para a data, a floricultura preparou diversas opções, que trazem a flor vermelha, especialmente a rosa, como protagonista. Seja em buquês, vasos, arranjos, ou para compor uma linda cesta como esta. A rosa vermelha, ela representa o amor, né? Então, é muito procurada mesmo. Essas datas são mais as vermelhas mesmo, né? E, assim, as pessoas estão precisando muito, né? De amor, né? Vamos aí. E eu sempre falo, quem dá rosas para uma pessoa é porque está dando de coração, está dando com muito carinho, com muito amor mesmo, né? Porque é isso que ela representa, o amor. Depois, nós estamos, assim, com muitas opções em cestas, que as pessoas estão procurando bastante. De uns anos para cá, as pessoas começaram a também procurar cestas, né? Com arranjos que a gente monta, então fica bem legal. E depois vem as flores de vasos, né? As orquídeas, os lírios, tulipa. Então, são as flores bem mais procuradas, né? Para essa data. Já animado com o aquecimento do mercado de flores e plantas ornamentais no Dia das Mães, que resultou em um aumento entre 10% e 12% sobre as vendas de 2019, dependendo do segmento, o setor da floricultura nacional espera repetir ou até ampliar para até 15% esse índice no Dia dos Namorados. O mercado de flores e plantas ornamentais está bastante aquecido nessa época agora, na véspera do Dia dos Namorados. A demanda por produtos está muito grande e a oferta nem tanto, porque além do frio que nós tivemos, muitos produtores pararam de produzir ou pelo menos diminuíram a sua produção nos anos de 2020, 2021, por causa da questão decorrente da Covid. Não havia festas, não havia casamentos. E agora, com a retomada desses eventos, na verdade, a demanda aumentou muito e os preços acabaram subindo. Embora alguns tipos de flores, principalmente as flores de corte, possam faltar nesse Dia dos Namorados ou então ter os seus preços muito altos por falta de produção, existem muitas opções no mercado, tanto em flores em vaso, como plantas verdes. Quer dizer, o importante é presentear, é não deixar de faltar a flor num momento tão importante. As pessoas ainda estão dispostas a presentear, não passar em branco essa data, não deixar passar em branco. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, muito prazeroso trabalhar. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Seis horas e onze minutos no horário de Brasília. O Canal do Boi transmite, neste domingo, às duas da tarde, horário também oficial, o 23º Leilão Virtual Reprodutores VRJO e convidados especiais. VRJO, a marca capitaneada pelo José Olavo Borges Mendes, sempre presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Assim a gente considera, né? O grande JO. Cem reprodutores Nelor e PO selecionados a campo. Animais com avaliação genética de desempenho e andrológico completo. A realização é conjunta da Central Leilões e da Leiloboi. Aqui comigo, mais uma vez, Frederico Cunha Mendes, o Fred, que toca juntamente com o JO, essa seleção do Nelor. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Jorge. Mais uma vez aqui, com o prazer imenso da sua presença e da audiência do Canal do Boi. Antes de nós entrarmos no ar, você falou que o Leilão está começando a pegar fogo, as pessoas estão ligando. Como é que tem sido a expectativa do investidor? A expectativa está sendo muito boa, da nossa parte, né? Nós já começamos a mandar os catálogos virtuais, alguns catálogos. Já tem dois pontos de encontro já agendados, um no Mato Grosso, na cidade de Rio Branco, no Mato Grosso mesmo, né? E um aqui na Leiloboi, no escritório da Leiloboi, com o Carlinhos Guaritá. Então, o que a gente já está mandando do catálogo virtual, de alguns vídeos já, o pessoal tem dado feedback muito positivo. Então, vai criando uma expectativa gostosa para o Leilão que está nas portas, né? É, e eu gostaria de dizer que o gado está espetacular, porque tem uma padronização impressionante. Eu queria que você chamasse os lotes para a gente começar a dar uma olhada também. Não, realmente, Jorge, isso é difícil hoje você conseguir uma padronização tão grande, né? Esse lote é um filho do Magnum, né? Numa vaca Gadaqui. Isso a BRJO fez muito bem, como tem a base muito forte do VR, também usou muita linhagem do Chico Carvalho, né? Da Arroio VI, que é convidado do Leilão, junto com o seu Artemio. A gente conseguiu uma base muito forte e coloca animais de grande desempenho, né? Então, um animal de uma avaliação genética, ele é Deca 1, muito boa, bom para habilidade maternal, muito bom da parte econômica, né? Da parte de área de olho de lombo, espessura de gordura e até marmoreio. Então, um touro bastante completo, muito equilibrado, né? Que vem dando, assim, a bitola do que vai ser o Leilão mesmo. Muito bom. E você já mencionou aqui, ô Fred, eu acho que vale lembrar também que vocês estão trabalhando na seleção para características mais funcionais. Muita gente chama de características frigoríficas. Isso, é. Características funcionais a gente pega desde a habilidade maternal com a parte de fertilidade, mas especificamente nessa área frigorífica com as avaliações através da ultrassonografia, hoje é um ponto forte, um foco que a gente que a gente coloca na seleção porque a gente acredita que vai encurtar o ciclo de produção de quem adquirir esses animais e também vai ter um retorno via frigorífico pela qualidade da carne que esse animal vai produzir. O frigorífico começa a pagar pela, não como a gente queria na tipificação da carcaça, mas pela qualidade de carne via boichina, esse tipo de coisa, né? Não, eu ia só complementar que está na tela um touro mocho, né? Nós também já estamos criando mocho já há alguns anos, já, e nos quatro últimos anos a gente tem dado um enfoque muito grande, apertando a seleção do mesmo jeito. Então, esse animal é um animal dife em vaca feriado, um animal também de uma carcaça espetacular, tendo o mesmo critério que a gente tem no padrão, tendo nos mochos e tem feito a diferença. Por incrível que pareça, Jorge, assim, nós somos tradicional no padrão, mas esse ano em Uberaba, no leilão de Uberaba que foi muito bom, a média dos touros mochos foi R$ 3 mil, a mais do que a dos touros padrão. É. Então, até uma novidade para a gente como o mercado está aceitando bem a nossa tourama mocha. É, vamos lembrar que esse leilão da Esposebu foi transmitido aqui conosco, o leilão presencial lotou o Tatersal Rubico de Carvalho no Parque Fernando Costa. Então, essa informação eu não tinha. A média dos touros mocho, Nelore mocho, ficou R$ 3 mil acima da média dos touros Nelore padrão. É, e num leilão, como você falou, que foi muito bom, quer dizer, a casa estava cheia, a gente chegou a aumentar as mesas duas vezes pelas reservas e que foi um leilão que teve um crescimento de faturamento de 11%. Então, nas médias, tanto nas médias quanto no faturamento final do leilão. Então, foi acima das nossas expectativas e os touros mochos representaram muito bem o que a gente almeja para a seleção e para estar colocando na casa dos nossos clientes. A idade média desses reprodutores, por volta de 30 meses. Eles ficam entre dois anos e meio e três anos, mas uma idade média de 30 meses os touros. Prontos para cobrir a campo? Sim, com exame andrológico completo, avaliação ultrassonográfica, tudo em perfeita ordem como é o nosso compromisso de sempre. São touros para cobrir a campo, para repassar a vacada? Pode ter algum touro com uma característica especial até para coletar sêmen? Sim, o que tem acontecido com bastante frequência hoje, os grandes touros, por exemplo, a gente tem 15 touros individuais que vão em lotes individuais. Esses touros, a gente acredita mais no potencial desses touros, até pela sua morfologia e tudo. Então, esses animais que são vendidos individualmente, muitos dos criadores têm comprado, coletado sêmen para uso na fazenda. Um criador que tem um número maior de vacas, ele tem levado, feito um PS, uma prestação de serviço nas centrais e usado. touros contratados de central, nesse leilão a gente não tem. No leilão de Uberaba a gente dá a preferência para colocar esses touros, no primeiro leilão que a gente teve. Em Uberaba tinham três touros que eram contratados de central e alguns que foram contratados depois. Nada impede de ser contratado, né Jorge? É uma questão só de, vamos dizer, o que está de, o que a gente, esse leilão é um leilão mais de volume que a gente coloca alguns animais, inclusive nesses lotes individuais que são destaque, né, que podem vir a ser reprodutores ou de repasse. Esses, com certeza, vão ser animais de repasse esses lotes individuais. A bateria 1 que nós estamos vendo, ela foi escolhida, separada, com algum critério, como é que é? Então, vão ser 11 baterias no leilão. A bateria, o animal entra individualmente, né, só para explicar para o público, e aí ele tem preferência, quando bate o martelo no primeiro, ele tem preferência para levar os outros 3 no mesmo preço. É uma forma da gente dar agilidade ao leilão. Você vê, esses animais, eu poderia colocar eles individualmente, cada um, que são animais muito bons nessa bateria, são 3 filhos do extremo da Grandene aí e um filho do petisco, um touro nosso que vai no backup, né, filho do backup direto. Então, você vê muito homogêneo, como eles estão muito homogêneos, é fácil você compor uma bateria para você disponibilizar para quem quer comprar uma carga maior, né. Muito bem, então temos uma padronização pela linhagem, a começar pela linhagem também. Sim, pela linhagem, né, a base sempre VR, muito forte, e nesse caso aí são 3 filhos do extremo, né, então também ajuda nessa padronização, tanto padronização morfológica, de característica racial, como também de característica frigorífica, né. Como é que você define essas carcaças, Fred? Essa carcaça, para mim, está muito próximo do ideal do que a gente quer produzir, né, são animais compridos, aí essa é uma outra bateria, também mostrando toda a padronização, é só uma bateria mais clara, né, aquela fumaça, mas você vê que o tipo frigorífico desses animais são todos bem semelhantes, né, animais compridos, mas com muita musculatura evidente, já testados com área de olho de lombo diferenciada, espessura de gordura, que vai ajudar, inclusive, na industrialização dessa carne, então, são indivíduos, assim, que me agrada muito, na sua morfologia e também nas avaliações, tanto genéticas, como avaliações frigoríficas na carcaça. É impressionante essa padronização que vocês já mencionaram e que a gente pode ver pelas baterias, tem mais bateria aí, Samuel, para a gente verificar isso? Vamos trocar, vamos separar mais uma bateria, a bateria 7. É, esse já é um outro tipo, é um dos animais menos precoces que aquele, mas também você pode ver já com bastante musculatura, né, com área de olho de lombo bastante evidente ali no contrafilé, e animais também muito, muito padronizados, expressão racial bem próxima a um do outro, você pode ver a marca da VR aí na próprio perfil do animal, né. Algum lote individual para a gente mostrar aqui que você gostaria de destacar, Fred? Olha, Você já destacou o mocho, já falou do mocho. É, nós falamos do lote 3, se quiser colocar o lote 4 também, é outro filho do Magnum, um animal bastante interessante também, esse animal, né, um animal também de muita expressão racial, cabeça vincada, muito bonito, uma boca larga, né, focinho curto, muita expressão masculina mesmo, e um animal de uma carcaça também fantástica, né, muito forte na sua estrutura óssea, no seu volume de carcaça com suas musculaturas. Então, um animal também que enche os olhos da gente. é o que você me perguntou, né, um animal desse, com certeza, um animal de repasse e também pode ser um animal que pode ser contratado, um animal de avaliação DECA-1 também, com todas as avaliações bastante positivas e uma régua de Tébis bem equilibrada. Vai vender uma cota única, 50% desse tour? Todos os touros aí, nós estamos vendendo 100% dos touros. Muito bem, Frederico Cunha Mendes, aqui representando a marca VRJO, o leilão será transmitido domingo, vamos repetir, haverá pontos de... Pontos de encontro. De encontro dos investidores. Isso, para quem não puder assistir, lógico, com a gente, aqui em Campo Grande, no escritório da Leiloboi, a partir das 14 horas, o leilão começa, pode chegar um pouco antes. 14 horas de Brasília, né? 14 horas de Brasília, exatamente, bem lembrado, Jorge. E em Rio Branco, no Mato Grosso do Sul, também um ponto de encontro lá, que vai estar o Rafael e o Júnior, meus dois irmãos, que vão estar lá com o pessoal já reunido também. Muito obrigado, Fred, pela entrevista, e, ó, parabéns pelo gado, que está, está realmente espetacular essa padronização aí, a gente consegue ver. Jorge, eu que agradeço, né, em seu nome, o nome do Claudio Godói, assim, o prestígio que você sempre nos der, a liberdade que a gente tem de trabalhar aqui, é muito gostoso estar aqui todas as vezes e poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Grande abraço ao titular da marca, o nosso JO, grande José Olavo. Intervalo comercial, nós já voltamos. seis horas e vinte e seis, estou muito satisfeito hoje, porque já apresentamos aqui no programa, rebanhos Nelore, de excelente qualidade, acabamos de mostrar agora, e vou continuar mostrando, porque vem aí o Nelore Cangaiã, faz parte da agenda da Ricardo Nicolau Leilões, o leiloeiro Arnaldo Campos, vai mostrar para a gente. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, meu caro Zaidan, boa noite, amigos de casa, eu acho que o lema é assim, né Zaidan, sai qualidade e entra qualidade, né, você pegar a história aí do JO, uma história impressionante, aí a gente vem aqui agora com o seu Límpio, o Rício de Brito, são praticamente quarenta anos de seleção, então assim, que alegria, né Zaidan, para a gente, para você como apresentador, para mim como leiloeiro, para as empresas leiloeiras, poder estar diante de trabalhos como esse, né, de uma vida inteira dedicada à nossa pecuária, é uma vida, quarenta anos é uma vida dedicada à nossa pecuária, e é como a história aí do Fred, do JO, né, então assim, é tão bonito a gente ver isso, é tão bonito a gente estar ao lado disso, viver esse sentimento que essas pessoas têm pela pecuária brasileira, né, porque eu às vezes comento muito, viu Zaidan e amigos de casa, que produzir genética não é tão fácil, não é do jeito que às vezes parece, né, às vezes, ah, é um glamour danado, né, o cara está ganhando muito dinheiro, mas não é assim, gente, eu comentava no leilão esses dias do, 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 do Torono, que do momento da, da, da concepção, da inseminação de uma vaca, até o momento da venda de um touro, você tem praticamente 40 meses, depois você tem mais 24 meses para receber, quer dizer, já se passou 10 safras, 10 coletas de soja, você ainda está recebendo um touro que você colheu, então assim, esses homens realmente merecem o nosso aplauso, né, produzir touro não é fácil não, viu, seu Olímpio, tem que aplaudir vocês, parabéns, boa tarde, seu Olímpio, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, nas lentes do SBA, do Canal do Boi. Boa tarde, Zaidan, boa tarde, Arnaldo, Zaidan, agradeço a você as palavras gentis com as quais você se referiu ao nosso projeto, sou muito grato a isso, quero parabenizar o Fred, quero parabenizar o Zé Olavo e dizer aqui em público, nas três gestões do Zé Olavo, trabalhei com ele no Conselho da BCZ, então o Zé Olavo tem uma grande admiração pela família como um todo, tá, então mais uma vez aqui fazendo, apresentando o nosso projeto, convidando os amigos para estar conosco aqui no dia 11 do 6. Pois é, sábado estaremos juntos com uma genética extraordinária, pode trazer o lote número 30 para mim, canal, coloco o 30 na tela, vou mostrar alguns touros agora, e a gente mostra aqui 3, 4 touros, mas assim, é só para, para abrilhantar a nossa apresentação, para dar uma sintetizada no que é o leilão, mas não tem, o leilão começa e termina do mesmo jeito que vai mudando, o lote 30, viu canal, isso, vai mudando um pouquinho, é pelagem, é biotipo aqui, biotipo ali, peso um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o gado é o mesmo, o projeto é o mesmo, são anos e anos de seleção, o lote 30 se puder recolher para mim, e aí a gente já vai, o senhor Limpio já vai falando sobre ele aqui, ok? Se não tiver o 30 lá no jeito, de repente é uma travadinha, pode trazer, isso, bonito SBA, aí gostei de ver, lote 30 está na tela, senhor Limpio. esse é mais ou menos o biotipo, que é o que você falou Arnaldo, pode mudar um pouquinho em termos de pelagem, de cabeça, mas a carcaça é a mesma, a gente sempre trabalha muito focado em produtividade, animais a pasto, realmente a pasto, e suplementado para o leilão, então quando você direciona a seleção para algumas características, eles começam a moldar a sua carcaça, que sejam congruentes com a característica que você seleciona, então esse é o biotipo da Rangaiã, é a cara do nosso projeto, é o que a gente faz, é um animal equilibrado, é um animal que eu acho que está preparado para fazer bezerro de corte, e fêmeas muito boas, que seriam as futuras matrizes. Pode trazer para mim, canal 48, eu gosto quando o senhor fala de fêmeas, senhor Limpio, porque assim, para mim, eu sempre falo muito isso durante os leilões também, o lote número 48, o Mutreco, agora o pessoal vai trazer para a gente lá. Eu gosto muito de falar sobre fêmeas, porque assim, é importantíssimo a gente olhar para elas, porque é o bezerro, você vai desmamar um bezerro pesado, vai vender, vai embolsar o dinheiro, mas o futuro do seu projeto de cria, ele está nas fêmeas, está na mão das fêmeas, por isso é importante você ter reprodutores nesse padrão, não é, senhor Limpio? Se você ponderar, Arnaldo, o segundo maior imobilizado de uma propriedade rural são o lote de fêmeas. Olha aí. Você tem as terras, depois você tem as fêmeas, e em terceiro lugar vem os tolos, e elas que seriam as mães das futuras gerações. Então, se você não produzir fêmeas melhores a cada geração, você vai fazer um trabalho de antisseleção, entendeu? Então, a gente, obviamente, que a gente tem que matar um animal mais precoce, tem que matar o boi um pouco mais cedo, mas, paralelo a isso, a fêmea tem que parir mais cedo também, tem uma fêmea profícua, e para isso, ela tem que ter um biotipo, congruente com a finalidade dela, e é o que a gente faz, esse biotipo, eu acho que é o biotipo que melhor se adaptou ao centro-oeste da nossa região, que são animais a pasto, é um animal com pouca nutrição, ele se mantém muito bem, porque ele é muito bem equilibrado biologicamente, entendeu, Arnaldo? Então, esse aí é o biotipo da Cangaiã, é esse tipo de carcaça. É, a gente olha o gado da Cangaiã, e eu estive lá, vi todos os touros no piquete, a gente não vê problema de umbigo, você não vê problema de aprumo, você vê um gado de uma linha dorso-lombo, plana, de uma chegada de cupim perfeita, você vê um gado racial perfeito, senhor Limpio, além de tudo isso, que o senhor consegue segurar, porque não desmancha a raça Nelore, hora nenhuma, lá na Cangaiã, a gente ainda vem com esse trabalho muito forte de carcaça, né, eu queria trazer o lote 63, canal, porque a gente quer falar um pouquinho novamente da ultrassonografia de carcaça, meu caro Zaidan, que tem essa pegada forte, junto com a turma da confraria, esse movimento forte da ultrassonografia, e que vem revelando aí grandes animais, então aí o lote número 63, é um dos destaques para a ultrassonografia, meu caro Olímpio Risto de Brito. É o que eu falo, a gente vai continuar falando, a gente faz parte da confraria, e esse trabalho a gente tem que divulgar sempre, todos os dias, quando possível, eu acho que por falta de conhecimento, as pessoas deixam de validar um indivíduo, só pela morfologia, às vezes não é o animal que mais agrada aos olhos, mas esse animal, ele tem 115 de AOL, ele tem 15 de AOL sem, então isso aí tem muita carne, e carne, gente, é o que a gente come, carne é o que pesa na balança, a carne é o que a gente recebe no frigorífico, e para você produzir um quilo de músculo, é muito mais barato que produzir um quilo de gordura, do que um quilo de osso, e o osso você despreza, então eu acho que a gente tem que focar muito nisso, o Nelore passou por diversas fases, e todas foram muito importantes, eu acho que hoje a gente tem que focar muito nisso, qualidade de carcaça, musculosidade, EGS, e o Marmorei vem como um complemento, então a gente trabalha muito em cima disso, e às vezes, é o que você fala, e nem sempre o animal mais bonito, é o que é o mais funcional, que é o mais eficiente, então eu acho que está aí, um animal que sobra musculosidade, e dentro de um equilíbrio, sem nenhum defeito funcional, não deixa de ser bonito, não deixa de ser Nelore, não deixa de ser Nelore, está dentro do padrão da raça, está registrado, O senhor limpou outra coisa que é importante, eu acho que o senhor não abre mão de jeito nenhum, ela vem 100% com registro definitivo, tem a chancela final ali. Gente, nós temos uma associação ABCZ, eu acho que ela é a mestre, ela é responsável por todo o trabalho, do melhoramento genético, e eu acho que a gente tem que ter o registro definitivo, tem que ter o aval da associação, é uma maneira que dá também mais garantia para os nossos clientes, e a gente como vendedor, a gente se sente seguro em fazer isso, entendeu? A avaliação do Gene Plus também 100%. Ah não, sem dúvida, a Embrapa está por trás disso, nos validando o projeto, e a gente vem vindo muito bem na Embrapa, eu acho que a gente tem que ter essas ferramentas, nós temos o Gene Plus, que está aí um trabalho maravilhoso, de pessoas boas, até eu sei que hoje é um encerramento lá em Campo Grande, infelizmente não pude estar lá em função do leilão, mas tem um grande orgulho de fazer parte do projeto da Embrapa Gene Plus. A Embrapa nos dá realmente muito orgulho, em todos os sentidos, na pecuária, na agricultura, esse serradão aí produz hoje, o que produz é porque a nossa querida Embrapa faz um trabalho maravilhoso, né? Seu Olímpio, a gente está próximo do encerramento, eu queria colocar na tela o lote número 17, que eu gosto muito também, e chamar atenção para ele, e aí com o lote 17 na tela, o senhor já vai reforçando o convite para o próximo sábado. Bom, a princípio, quem puder nos acompanhar sábado, às 14h, São Paulo, 13h, Mato Grosso, se nos acompanhar pela Lente do AgroCanal, e pela Sky, estamos aqui na Ricardo Ecolal, fazendo mais um evento, são 80 atores de lotes individuais, tenho certeza, quem puder nos acompanhar, e estiver precisando, vai adquirir bons animais, com a chancela da Agropecória Cangainha. Pessoal, traz o 17 para mim, que nós mudamos o número do lote, mas não mudamos o touro, tá? Traz o lote número 17 para mim, a imagem do 17, para que a gente possa, então, ir finalizando aqui. Isso, está aí o 17. O garrote, eu queria enfatizar, é um animal que tem muita gordura, esse dele é altíssimo, e o AOL também muito alto, muito equilibrado, e sem dizer que o marmoreio dele é quase 4, né? Então, a gente conseguiu aliar, num indivíduo, todas as características de carcaças desejáveis, num biotipo bastante produtivo, e que agrada aos olhos. É lindo esse garrote. É um animal de vinha de dores perfeita, passagem de garupa muito boa, garupa comprida, musculosidade bem evidenciada, um padrão racial que agrada aos olhos, uma plantação de cupim bem feita, enfim, eu acho que aí dá para dar uma aula de Nelore. É isso aí. Seu Olímpio, nós voltamos amanhã, né? Amanhã o senhor está comigo novamente, né? É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez participar junto com o Zaidan, ou quem estiver do outro lado. Um grande abraço. Combinado, então. Combinado, então, Seu Olímpio. Meu caro Zaidan, eu vou ficando por aqui, só lembrando, então, né? Sábado, sábado, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com a transmissão do Agrocanal, nós temos a Sky, né? Nós temos aí o aplicativo do SBA, o aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões e 80 touros do mais alto quadrão que nós vimos aí. Zaidan, abraço a você, obrigado, viu? Obrigado, Arnaldo. Espero vocês amanhã aqui no programa. Seu Olímpio, grande abraço. Sucesso para o senhor. Obrigado. Vou dar um pouquinho o nosso foco. Já, já, eu trago a pecuária aqui para o programa. O vazio sanitário da soja teve início agora, dia 5, em São Paulo. Informações de Gustavo D'Angelo. O vazio sanitário é o período contínuo de, no mínimo, 90 dias em que é proibida a plantação e manutenção de plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. O objetivo é reduzir ao máximo possível o ataque de fungos e outros insetos a plantação, principalmente do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra e, assim, atrasar a ocorrência da doença na safra. Aqui no estado de São Paulo, o vazio sanitário da soja vai de 5 de junho a 15 de setembro. Cabe ao produtor manter o vazio sanitário e eliminar as plantas voluntárias de soja nas culturas subsequentes. De Aracatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Um frigorífico de suínos do Paraná implantou o modelo de venda pela internet, direto ao consumidor e colhe bons resultados. Quem traz para a gente é Mauro Andrade. Com o objetivo de facilitar e estimular o consumo de carne suína, a RPF Group, quarto maior produtor de proteína suína do Paraná, está colocando à disposição dos consumidores a venda online. Mas quem vai nos explicar melhor sobre esse tema é Diego Aguiar, ele é gerente de marketing da RPF. Diego, satisfação conversar com você. Explica um pouquinho essa modalidade de carne suína online. Legal, Mauro. Então, assim, o consumo digital, ele já é uma verdade para a maioria das pessoas. Então, lá no passado, começou ali pela parte dos eletrônicos e tudo mais. E com o passar do tempo e todas as mudanças que houveram no mundo, outras categorias também entraram para esse consumo. É uma tendência. É uma tendência muito forte. E com a proteína animal, para a gente, não pode ser diferente. Por quê? Porque as pessoas querem cada vez mais a praticidade no seu dia a dia para consumir. Até pela falta de tempo, pela falta da disponibilidade mesmo de se locomover, se deslocar até alguns locais para a compra. Então, para a RPF, nós pensamos assim, como que nós facilitamos também o consumo da carne dessas pessoas? Então, a partir disso, nós começamos um teste dentro da região de Londrina, que é o nosso berço, o berço da nossa indústria, a disponibilizar cortes suínos para que eles pudessem, através de plataformas digitais, WhatsApp e tudo mais, ter acesso com maior facilidade a essa compra para ter o seu dia a dia realmente mais prático. E quais os cortes que estão à disposição dos clientes? Hoje nós temos os mais tradicionais, como a costelinha suína, nós temos o filé mignon suíno também, nós entramos com linhas de embutidos, como linguiças, de diversos modelos, calabresa e tudo mais, e viemos com os defumados também, com o nosso famoso bacon. Neste momento, a cadeia produtiva de suínos encontra dificuldade por excesso de carne no mercado. As altas no custo de produção para o produtor não são repassadas no mesmo percentual para o consumidor final, que deixa de comprar a carne se o preço estiver elevado. A solução é buscar novas maneiras de estimular o consumo para equilibrar a oferta e a demanda. Em todas as iniciativas que vêm a disponibilizar de uma forma diferente, a colocar o produto de uma forma diferente, fazer com que esse consumo que já aumentou nos últimos anos da carne suína continue crescendo, vai ser uma forma, sim, da gente conseguir, neste momento, equilibrar, para que no futuro a gente consiga crescer novamente. Ok, Diego. Obrigado pelas informações. Então, iniciativas como essa são importantes tentar procurar novos modelos para atingir o consumidor de uma forma facilitada, com comodidade. Ou seja, o consumidor não precisa mais sair de casa e ir até o açougue ou o supermercado para comprar o seu corte suíno. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A Embrapa AgroSilvi-Pastoril de Sinop, no Mato Grosso, celebra a Semana do Meio Ambiente com visitas de alunos de escolas públicas e particulares aos seus campos de pesquisas. Reportagem de Valdir Pacheco. Nesta semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, cerca de 700 alunos de 10 escolas públicas e privadas de Sinop, no norte de Mato Grosso, estão visitando a Embrapa AgroSilvi-Pastoril. Esta atividade faz parte do programa Embrapa Escola. Pesquisadores, analistas e técnicos serviram de guias para levar os visitantes para conhecer um pouco como é desenvolvida a pesquisa e sobre sistemas de produção agropecuária sustentáveis. Além, é claro, da importância da preservação do meio ambiente. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira das 8 horas da manhã e a 1 e 30 da tarde. E na sua maioria são alunos do quarto ao sétimo ano do ensino fundamental. O roteiro da visita teve início com uma apresentação no auditório sobre os trabalhos da Embrapa numa linguagem acessível. Em seguida, divididos em três grupos, os alunos passaram por três estações no campo. Em uma delas, conheceram os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e os sistemas agroflorestais, SAF. Esse é um programa que a gente já desenvolveu há vários tempos aqui na Embrapa. É um compromisso que eu, como sempre digo, um compromisso social com o município, com o Estado e com a nossa nação. A Embrapa faz a pesquisa voltando para a sociedade de forma geral. E essa é a nossa contribuição para os nossos pequenos e futuros produtores rurais, futuros consumidores, e mostrar o trabalho da Embrapa e a importância que a Embrapa tem no cenário nacional. Através desses dias do Embrapa Escola, nós escolhemos essa semana, uma semana muito importante, que é a semana do meio ambiente, que dia 5 agora foi o dia mundial do meio ambiente, que é a importância de nós preservarmos o meio ambiente, produzir alimentos com qualidade, com responsabilidade e preservando o meio ambiente. Aqui nós fizemos três paradas no campo, o sistema mostrando nossa tecnologia de LPF para a garotada, para a meninada, esses meninos são do primário, ginasial, primário, onde teve aluno do segundo grau. Então, nós mostramos para todo o tipo de aluno, até para o universitário, mas especificamente para aluno primário. Então, nós mostramos aqui, e aqui nós mostramos muito, enfatizamos muito a preservação do meio ambiente, a preservação da natureza. É possível produzir mais e melhor sem degradar o meio ambiente. Aqui nós mostramos a importância para a criançada, porque eles vão ser o nosso futuro produtor. Então, a conscientização, que é a palavra mais forte, como é feita a pesquisa e conscientizando ao mesmo tempo os nossos futuros produtores. Em outra estação, localizada na Casa do Meio Ambiente, a equipe de laboratório montou uma dinâmica para mostrar como é feito o processo de tratamento de água e para mostrar uma das pesquisas desenvolvidas visando combater o carrapato em bovinos. Aqui, a gente está trabalhando com, testando, né, um produto que ele tem potencial para ser um repelente, tá, um biorepelente, que a gente chama, que seria um repelente ecológico, para o Chico. É um repelente que ele vai ser feito à base da casca do babassu. Babassu é um coco que ele é muito utilizado em indústria de cosméticos, indústria alimentícia e, aqui na Embrapa, nós pegamos essa casca, fizemos a pirólise dessa casca, que é uma queima a altas temperaturas e o resíduo dessa queima gera um óleo. Esse óleo, ele tem um odor característico e ele causa repelência nos carrapatos, tá, isso em testes preliminares. Esses testes, eles são feitos primeiro na parte de laboratório e depois fazemos os testes a campo, tá, a fase que a gente está, a fase que nós encontramos hoje é a fase inicial, que é a fase laboratorial, tá, que é o quê? Testar esse produto em placas, né, então o que eu trouxe hoje para as crianças foi um pouco do laboratório aqui para a casa do meio ambiente, né, eu trouxe as lupas, enfim, trouxe a demonstração do óleo para eles e a demonstração também de como seria, né, trabalhar com esses carrapatos em placa de pé, enfim, mostrar a importância desse problema para os meninos. Desinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. 15 para 7 no horário de Brasília, tenho a satisfação de receber aqui o Guto Graçano. Tudo bem, Guto? Obrigado, viu? Boa noite, Zé Hernan, boa noite a todos os amigos do canal do Boi. O Guto Graçano é da Fazenda Modelo, fica em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, que tem uma programação extensa aqui conosco no canal do Boi, eu vou detalhar um pouquinho, nós temos tempo ainda para outras visitas do Guto aqui conosco, mas é o seguinte, vamos resumir, Samuel, você prisou aí algumas imagens? Já já vou mostrar o gado que ele vai vender também, mas vamos falar aqui o seguinte, primeiro no dia 25, dia 25, está aí, pode mostrar a outra imagem primeiro, depois a gente vai nessa aí, dia 25, vai ter um dia de campo virtual da Fazenda Modelo, que vai ser num sábado, às 11 da manhã, vai ser transmitido ao vivo pelo canal do Boi. Você já vê aí o professor Bento, o grande professor Bento Ferraz, da Universidade de São Paulo, um grande geneticista, e tem também o Antônio Francisco Chaves Neto, que vai falar da evolução genética da Fazenda Modelo. O professor Bento, ele pode falar até de disco voador, que a palestra dele é super interessante, mas ele vai falar da importância do touro Nelore avaliado na pecuária de cria. Imperdível, imperdível, não dá para perder isso, é até para você assistir, gravar, né, Guto? Com certeza. Para depois chamar a turma, olha o que o professor Bento falou, etc e tal. Muito bem, esse é o primeiro item da programação, dia de campo, sábado, 11 horas da manhã, transmitido pelo canal do Boi. E os demais itens são os seguintes, no dia 30 de junho, 30 de junho, é uma quinta-feira, você vai ver a noite aqui no canal do Boi, o oitavo leilão virtual, não, esse é o do dia 2, está embaixo aí, a sua esquerda da tela, dia 30, leilão, matrizes Nelore PO avaliadas, dia 30, quinta-feira, 8 da noite, aqui no canal do Boi. E no dia 1º de julho, leilão de gado de corte. E aí sim, vamos mostrar novamente esse folder, que está na parte superior, o oitavo leilão virtual, fazenda modelo, Guto Graçano, e convidado. Você veio para valer mesmo, hein, Guto? É um trabalho extenso, um trabalho árduo, e com certeza, queremos apresentar uma ferramenta para que o criador possa incrementar na propriedade dele o maior quilo de bezerro produzido por hectare. Nós trabalhamos, com vários programas de avaliação, ANCP, PMGZ, avaliação de carcaça, desafiamos, as bezerras para superprecoce, os machos, fazemos avaliação para identificar os animais que produzem seme precocemente e superprecoce, carcaça, então, vários programas que nós pegamos e realmente fazemos com que tenham um animal superavaliado e que possa mesmo aumentar a produção de carne por hectare. Fazer a diferença na fazenda, né? Bom, as fêmeas são as do leilão, Guto? Essas são as fêmeas do leilão, as superprecoce, prenhas já até os 14 meses. Muito bem, quantas fêmeas serão ofertadas? serão ofertadas 50 fêmeas nossa e dos convidados, estaremos lá com a fazenda Bela Alvorada do Flávio Aranha, Nelore, Arizona do Luiz Carlos Costa, São Judas Tadeu do Cláudio Zoteso, Claudinho Zoteso e o Mário Binotti de Rio Brilhante, que é amigo meu de faculdade e vem nos prestigiar pela primeira vez. Tudo gente boa e boa de seleção, né? É, os trabalhos deles são muito semelhantes ao nosso, né? Então, eu acredito que do primeiro lote ao último lote vai ser com a mesma qualidade, os mesmos animais. Como é que é o desafio da precocidade nas fêmeas lá, o Guto? A safra 2020, 84% emprenhou até os 15 meses de idade. Nós fazemos a desmama, submetemos ela a uma pastagem de qualidade, um suplemento e já começamos a desafiar elas aos 11 meses de idade e temos tido um excelente resultado. Nos machos, não é diferente. nós conseguimos aí super precoce e precoce produzindo o nosso recorde é um bezerro de 8 meses que já produziu sêmen. Opa! Então, nós temos aí também em torno de 78% da safra 2020 que já produziu sêmen precocemente. É, você está no estado, Mato Grosso do Sul, que é pioneiro, vamos assim dizer, no trabalho de avaliação de precocidade para Tourinhos Nelore, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a professora Eliane, que é conhecida no Brasil todo no meio científico de pesquisas. Então, você está muito bem, está representando muito bem o estado que trabalha essa precocidade, né, Guto? É, com certeza. E nós aproveitamos ela, né, ela sempre nos incentivou, temos relacionamento e o doutor Luiz Carlos da Procriar, né, que está lá junto conosco fazendo essa, trabalhando os machos nesse programa de avaliação dos machos precoce. 11 meses de idade, que bom. Bom, esse leilão vai ser no dia 30, é uma quinta-feira à noite, as fêmeas do Guto, Graçano e convidados. Na sexta-feira, que é dia 1º de julho, é gado de corte. Eu estou vendo aqui um gado, você cruzou com o quê? Com o par de suíço ou não? É, nós... Parece que tem um... Eu gosto muito do par de suíço, né, nós criamos o par de suíço há 25 anos, ninhagem de corte, e desenvolvemos um sintético dentro da fazenda que logo, logo o Ministério da Agricultura vai reconhecer como raça, que é o par do Brasil, ele é 5 oitavo par do com 3 oitavos de zebu. Mostra aí, Samuel, por favor, a parte de baixo desse par do suíço aí que a gente vê. Eu ainda não tenho as imagens, né, de vídeo, mas tenho essa imagem do folder aí. Da sua direita é o par do suíço, par do Brasil, dia 1º de julho, esse gado cruzado aí em oferta. E no dia 2, que é o sábado, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, aí você vê na parte de cima, oferta de 120 reprodutores. Tem Nelore, tem Guzerá, tem o par do Brasil, que está aí, e tem o Brangos também. É uma oferta mista muito bacana. Sim, e vamos abrir com quatro potros, quarto de milha, né, eu sou criador, eu gosto, eu brinco, é o leilão arca de Noé. E para prestigiar os nossos clientes de touro, nós abrimos 10 lotes, de 40 cabeças a cada um, das fêmeas, cara limpa, matrizes do futuro. Então, o nosso cliente, fazemos ali um ranking ali, eles preparam as fêmeas, e a gente dá a oportunidade deles, agregar um valor dentro do nosso leilão. Guto Graçano, Fazenda Modelo, muito obrigado, Guto, prazer te receber aqui, espero te ver mais vezes, antes do dia 30, né, que é o primeiro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, e com certeza, eu volto aqui antes do dia 30, trazendo mais alguma novidade, nós já temos, da Safra 2020, seis touros contratados por centrais, e isso aí eu quero vir anunciar aqui, no teu programa. Ah, vamos mostrar esses touros aqui também. Obrigado, Guto, sucesso. Intervalo comercial, eu já volto. Segue em Rio Verde, de Mato Grosso, que fica em Mato Grosso do Sul, a exposição agropecuária Expo Verde 2022, que foi aberta ontem à noite, com o leilão Nelore do Coração, transmitido pelo Canal do Boi. E amanhã, também fazendo parte da programação, nós teremos à noite o quarto leilão de produção das fazendas Tupã e Bahia Rica. Oferta especial de 3 mil bezerros, bezerras, com realização da Capitaliza Mais Leilões. Os dois promotores estão neste momento no parque de exposições. Você vai ver as informações ao vivo, Carlos Alberto Barbosa, da Fazenda Bahia Rica, e o Moacir Duim, da Fazenda Tupã. Muito boa noite a vocês, boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, Boa noite, Zaldan, boa noite, amigos do Canal do Boi. Estamos aqui na 46ª Expo Verde, para a realização de mais esse evento, no nosso quarto leilão, Bahia Rica e Tupã. Eu quero ouvir também o Moacir Duim, que está aí do lado. Ô, Moacir, boa noite. Boa noite, Zaldan, boa noite a todos que nos assistem, o canal do Boi. Estamos aqui na Expo Verde, uma feira maravilhosa, muitos leilões, e amanhã, leilão principal da feira aí, com a oferta aí, de machas e fêmeas, da Fazenda Tupã e Bahia Rica. Muito bem, nós estamos vendo um pouco do gado aí atrás, esse lote aí, o que que é? Fala para a gente aí, por favor. Ô, Zaldan, esse gado aqui, hoje temos outro leilão aqui, do parceiro aqui também, do Chincha, do escritório do Chincha, esse gado é que vai para o leilão hoje, certo? Esse aqui não é do nosso gado de amanhã, mas é um excelente gado, muito bom também, acho que vai dar mais de mil cabeças hoje aqui no recinto. Amanhã vocês têm três mil cabeças? Qual é o perfil do gado de amanhã? Três mil cabeças? Qual é o perfil do gado de amanhã? É, amanhã mais de três mil cabeças. Eu, a Bahia Rica, vem com fêmeas, e a Fazenda Tupã, o Moacir Duim, com machos. É todo Nelore, não tem cruzamento, é só gado Nelore, gado de alto padrão. Nós estamos aqui, eu, da Bahia Rica, que estou aqui em Rio Verde há mais de 30 anos, sempre adquirindo touros da melhor qualidade possível que a gente consegue, comprando os melhores criatórios do Mato Grosso do Sul e do Brasil também. E é um gado muito bom, nós temos aqui o índice de preenhez maravilhoso na Bahia Rica, é um gado com habilidade materna excelente. E o que a gente fica satisfeito, Zaidan, que esse com o Duim é o quarto leilão, mas da Bahia Rica é o nono leilão que eu estou fazendo na Bahia Rica. Em parceria com a Fazenda Tupã, com o Moacir, é o quarto. E o que a gente fica feliz, Zaidan, e amigos do Canal do Boi, é que os compradores que compraram há dois, três, quatro anos atrás, procuram a gente, voltam a comprar, vêm elogiar o gado da gente, que deram excelentes matrizes. Então, a gente fica feliz com isso, que a gente também quer que os parceiros adquiram e adquiram qualidade. Como é que é a estação reprodutiva de vocês? Vocês usam touros na monta, tem inseminação artificial também? Eu queria ouvir o Duim e você também, Oberto. Zaidan, a Fazenda Tupã, nós adquiremos a fazenda há quase dez anos, e lá nós também, aqui no Rio Verde, o município é para cria, que é o nosso berço aqui do Pantanal, e elas são fazendas de cria. e a Fazenda Tupã vem de macho, e são machos aí que a gente vem trabalhando, vem fazendo com muitos touros melhoradores, é uma bezerrada aí, a Fazenda Tupã está trazendo mil e quinhentos machos, é acima de duzentos quilos, temos lote aí até de duzentos e setenta quilos, então, a Fazenda Tupã está oferecendo o que ela tem de melhor, é toda a sua produção, é toda uma marca só, é um gado crioulo, tanto a Bahia Rica quanto a Tupã, e quem adquirir esses lotes para recria e engorda, estarão levando um gado pesado, carcaçudo, carcaça moderna, um gado de excelente qualidade. Muito bom, Roberto, fala um pouquinho também do seu rebanho, como é que você faz o trabalho de reprodução na Fazenda? É, Zaidan, nós também adquirimos touros dos melhores criatórios, e a gente também insemina na IATF, apesar que o ano passado esse gado que vem esse ano não é de IATF, no ano passado nós não fizemos devido aos problemas de seca que tivemos aqui, então, mas é um gado de excelente qualidade, inclusive, boa parte, uma quantidade do Duim lá, ele adquiriu da Bahia Rica, em leilões anteriores, ele tem muitas matrizes lá da Bahia Rica, quer dizer que, vamos dizer que o nosso gado da Bahia Rica com o gado Duim, é um gado muito parecido, sabe, e o Duim sempre que foi adquirir novilhas, bezerras, ele sempre foi nos melhores criatórios também, e é um gado excepcional, quem puder estar aqui amanhã, a partir das 19 horas, ou assistir pelo canal do Boi, vai, vai presenciar um grande evento, um gado de muito boa qualidade. Ah, que bom, o Beto e Duim, fiquem à vontade para fazer o convite, para acompanhar o leilão, né, o Beto já deu antecipada, mas se quiser convidar também para conhecer as belezas naturais aí de Rio Verde, está tudo certo também. É isso aí, Rio Verde, uma cidade muito aconchegante, um povo muito hospitaleiro, estamos aqui de braços abertos para receber nossos amigos, nossos convidados, e se puderem participar, o parque aqui está maravilhoso, tivemos aqui o parque desativado por dois anos, todo mundo sabe o motivo, e muita gente falava, a exposição do Rio Verde agora, com esses dois anos parados, não vai voltar mais, e nós se unimos, a Capitaliza, os pecuaristas da região aqui, e graças a Deus, Zaidan, está aqui o parque, a prefeitura deu uma mão maravilhosa também, está aqui o parque maravilhoso, com muito estande, muito bonito mesmo, quem puder participar aqui com a gente será um grande prazer, estaremos aqui de braços abertos para recebê-los. Obrigado, Carlos Alberto Barbosa, Fazenda Bahia Rica, Moacê do Inda, Fazenda Tupã. Esse aí, Zaidan, a gente gostaria que o pessoal viesse aqui para Rio Verde, Rio Verde é o município onde nós temos as cachoeiras do Rio Verde, é uma cidade turística também, e quem não puder vir para a feira, que nos acompanhe aí na lente do canal, que serão ofertados um gado de muita, muita qualidade, que nem o Beco falou, o Beco é um criatório aqui há mais de 30 anos, com vacas já selecionadas, e um gado totalmente de uma qualidade diferenciada. Então, os amigos que não puderam, vem que nos acompanhe aí pelas lentes do canal. Valeu, gente, obrigado, sucesso para vocês amanhã nesse leilão que o canal do Boi transmite a partir das 8 horas direto do Parque de Exposições de Rio Verde e Expo Verde 2022. Intervalo, já volto. Não? Desculpa, eu chamei o intervalo, mas não, é mercado financeiro, vamos saber como é que fechou o dólar comercial nesta quinta-feira, agora às 7 horas e quase 7 minutos, alta de 0,5%, 0,52% aos R$ 4,91, dólar comercial dia de alta. E o índice Bovespa, que é o principal índice de referência dos negócios com ações papéis na B3, fechou com mais uma queda, queda superior a 1%, 107.093 pontos. Agora as informações do tempo, olá, Julian Marques. Olá, Zaidan, olá a todos. Nesta sexta, a entrada de uma massa de ar polar na região sul derruba as temperaturas e firma as condições de tempo entre o Rio Grande do Sul e Paraná. Exceto entre a região metropolitana de Porto Alegre e Florianópolis. Por lá, a circulação dos ventos deixa o tempo nublado e com chuva a qualquer hora do dia. No sudeste, uma nova frente fria avança pelo mar e mantém a umidade organizada, principalmente sobre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Para a região do Vale do Paraíba e faixa litorânea paulista, olha só, tem possibilidade de chuva com trovoadas e também volumes consideráveis. Já aquele tempo mais firme é esperado entre o Espírito Santo e metade norte de Minas. E no centro-oeste, a mesma condição. A região tem a passagem de uma frente fria no mar que organiza umidade dentro do continente, formando assim instabilidades que atravessam os três estados, mantendo o tempo seco. Onde não chove? Brasília, metade norte de Goiás, leste de Mato Grosso e sul de Mato Grosso do Sul. No nordeste, as precipitações seguem frequentes na costa leste e norte da região. Os maiores acumulados são esperados entre o Ceará e Pernambuco. E essa água toda vem acompanhada de trovoadas. Apenas no leste da Bahia, interior do Piauí e também no sul do Maranhão, que o tempo é seco. No norte, pancadas de chuvas são esperadas, sendo mais corriqueiras na parte central do Amazonas e entre Amapá e Pará, podendo vir acompanhadas de trovoadas. e em boa parte do Tocantins e sudeste do Pará não chove. Zaidan, é com você. Obrigado, Julian. Agora, as informações do mercado pecuário desta quinta-feira com o Alcides Torres, diretor e analista da Scott Consultoria. Bom, aparentemente o mercado encontrou um nível de resistência, não é? As cotações da rouba do boi gordo estão estáveis na praça de São Paulo e estão subindo nas demais praças pecuárias, onde a oferta certamente diminuiu em relação ao estado de São Paulo. Mesmo porque, como São Paulo é o estado balizador de preço, aqui os compradores tendem a demorar um pouco mais para reagirem às mudanças de mercado. Então, a gente pode supor que a oferta de gado que vinha forte, ela deu uma reduzida, não é? É claro que a gente não pode desconsiderar o período do mês quando normalmente o consumo de carne aumenta, mas o mercado mudou um pouco, já não é mais aquela queda que a gente vinha assistindo em várias praças pecuárias, os preços inclusive hoje os compradores abriram fazendo ofertas de compra pagando mais e no estado de São Paulo preços estáveis. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro, agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria, espero encontrá-los todos com muito boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem. Obrigado, Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria que apurou os seguintes números, vamos passar começando pela região sudeste, pode passar mais rápido as telas, Samuel. Nós tivemos apenas uma alteração, foi na região norte de Minas Gerais, uma alta de R$ 2,00 por arroba. Sempre importante lembrar que esses preços são à vista, já com desconto dos impostos e se referem ao preço mínimo proposto pela indústria frigorífica. Portanto, não estão incluídos pagamentos por lotes especiais, bonificações e pagamentos pelo boi destinado ao mercado internacional, boi-china, por exemplo. Vamos para a região sul, hoje sem alteração nos preços, no Paraná, Santa Catarina, Oeste e também no Rio Grande do Sul. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, você vai ver Goiânia, capital sul de Goiás e as praças de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, também preços estáveis. Mesmo cenário de estabilidade em Mato Grosso, na capital Cuiabá e nas regiões Norte, Sudeste e Sudoeste. Na região Nordeste do país, apenas uma alteração foi no Sul da Bahia. Você vai ver que a região teve alta de R$ 2,00 por arroba. E na região Norte do país, preços estáveis sem nenhuma alteração hoje na comparação ao que nós vimos nesta quarta-feira. No Acre, no Pará, Rondônia e nas duas praças do Tocantins. O Mais Pecuária termina aqui. Obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã às 10h para 5h no horário de Brasília. Música 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 Música